O jovem fundador do Ethereum, de 27 anos, possui uma visão para o futuro da humanidade que vai muito além de ganhar dinheiro rápido com criptomoedas. Então, o que realmente está na lista de tarefas de Vitalik Buterin? Junte-se a nós hoje para responder como Vitalik Buterin pode liderar uma revolução. A chama da revolução foi acesa pela primeira vez no coração de Vitalik Buterin durante a adolescência do desenvolvedor de software russo-canadense. Disse que foi feliz jogando World of Warcraft de 2007 a 2010. Recentemente, ele escreveu em seu blog. Então, um dia, a Blizzard removeu o componente de dano do meu adorado feitiço, Sifão de Vida do Bruxo. Chorei até dormir, lembra Vitalik. Naquele dia, percebi os horrores que os serviços centralizados trazem. No ano seguinte, o pai de Vitalik apresentou a seu filho desanimado uma solução potencial para a calamidade da autoridade central. O Bitcoin. Vitalik já era ótimo em matemática, capaz de somar grandes números de cabeça e tinha uma habilidade natural para isso desde criança. Um de seus brinquedos favoritos era o Microsoft Excel, então a blockchain se encaixou muito bem para ele. Apesar de se matricular em um programa completo de cursos avançados na Universidade de Waterloo, no Canadá, durante 2012, Vitalik passou simultaneamente 30 horas por semana em projetos de criptomoedas. Algo tinha que ceder. Então, Vitalik abandonou a faculdade e dedicou sua vida ao Ethereum. A maioria das pessoas só conhece o Ethereum como uma alternativa ao Bitcoin. Certamente, é uma alternativa ao Bitcoin e muito mais. Quando Satoshi Nakamoto concebeu pela primeira vez a blockchain do Bitcoin, ele ou ela empregou deliberadamente um vocabulário de programação limitado, em grande parte por motivos de segurança. Por outro lado, quando Vitalik começou a criar o Ethereum, sua intenção era tornar sua nova linguagem de programação de blockchain Turing completa, ou seja, versátil e capaz de executar aplicações secundárias elaboradas. Menos um simples registro de transações, mais uma plataforma online completamente desenvolvida. O novo e revolucionário framework de Vitalik seguiu o ideal utópico de interação peer-to-peer proposto por Satoshi Nakamoto e o levou além do comércio direto. Os usuários do Ethereum teriam liberdade para recriar todo tipo de aplicativos ou empresas na cadeia do Ethereum. Se você quisesse, poderia construir uma rede social no estilo do Facebook inteira ou um mercado de ações privado. Até hoje, diversos projetos no Ethereum prosperam, desde o SoRare, que recria a emoção das ligas de futebol de fantasia, até empreendimentos sérios como o Sevilla, que utiliza criptografia para proteger o jornalismo contra a censura e a erosão dos padrões profissionais. A pergunta que fica é, por que tudo isso é importante para Vitalik? A resposta é, por que a blockchain retira a confiança como um serviço das grandes e poderosas instituições legadas, como os bancos, e a devolve à comunidade? Isso por si só é bastante revolucionário. Ainda irritado com seu pequeno bruxo do Warcraft, Vitalik disse à revista Wired, Eu via tudo relacionado à regulamentação governamental ou ao controle corporativo como simplesmente sendo inerentemente maligno. E eu presumia que as pessoas nessas instituições eram meio que como o Sr. Burns, sentadas atrás de suas mesas, dizendo Excelente! Como posso prejudicar mil pessoas desta vez? A revolução é inevitável, veja, porque ajudar o pequeno cara, na visão de Vitalik, necessariamente significa retirar a autoridade daqueles que a exercem atualmente. O poder é um jogo de soma zero, ele disse à CNBC. Se você fala sobre capacitar o pequeno cara o quanto quiser, mesmo que o envolva em terminologia floreada, você está necessariamente desempoderando o cara grande. Pessoalmente, eu digo, dane-se o cara grande. Eles já têm dinheiro suficiente. Além de seu intelecto extraordinário, Akali descreve Vitalik como um gênio alienígena. Nosso revolucionário favorito não tem medo de criar polêmica. Ele já chamou publicamente o evangelista do Bitcoin, Craig Wright, de fraude e vigarista por afirmar ser o verdadeiro Satoshi Nakamoto. As instituições tradicionais do mundo real já estão reconhecendo seu trabalho importante, com Visa, JPE Morgan Chase, UBS e MasterCard, investindo somas significativas em projetos Ethereum em 2021. Vitalik não apenas projetou uma plataforma para novos tipos de interações, como NFTs, é claro, e novos Fanglet DAOs, ou organizações autônomas descentralizadas. Ele também é abençoado com a capacidade única de comunicar esse conhecimento. De fato, um de seus primeiros trabalhos no espaço cripto foi como cofundador e principal redator da influente Bitcoin Magazine. A habilidade de Vitalik para expressar conceitos difíceis em termos simples fez muito para avançar a causa cripto, e até hoje ele mantém um blog ativo, cobrindo seus projetos e interesses pessoais com notável sagacidade e clareza, para um nerd de software pelo menos. Para não mencionar o fato de que Vitalik fala fluentemente russo, tendo passado os primeiros anos de sua vida na Chechênia, além do inglês e mandarim, que ele aprendeu aparentemente em apenas alguns meses. Vitalik também é bastante filântropo. Ele disse a Lex Friedman que acha que a riqueza pelo bem da riqueza é um beco sem saída espiritual e, por impulso, doou um bilhão de dólares em ativos cripto para os esforços de socorro para a Índia. Entre suas ideias mais revolucionárias está a noção de que os estados-nação já passaram do seu auge. Países, ele escreve, são ineficientes e lentos. É mais fácil encontrar uma única cidade onde há interesse público em adotar alguma ideia radical, ele afirma em um blog recente, do que convencer um país inteiro a aceitá-la. Portanto, cidades charter, pensadas nos moldes de locais históricos como Hong Kong ou Dubai, são o futuro da inovação, diz Vitalik. E a próxima geração de Hong Kongs e Dubais serão fundamentadas na flexibilidade e agilidade da blockchain Ethereum. Uma cidade chamada Reno, em Nevada, já explorou a tecnologia blockchain, transformando obras de arte públicas em NFTs, financiando organizações autônomas descentralizadas, alugando propriedades estatais vazias e até mesmo conduzindo jogos de cassino em geradores de números aleatórios baseados em blockchain. Além desses truques superficiais, blockchains podem aprimorar a governança de maneiras importantes. As blockchains são, por natureza, transparentes. Portanto, fraudes e conluios do governo seriam mais difíceis de serem realizados, já que todos os assuntos do Estado seriam realizados à vista de todos. Se você acha que isso parece algo absurdo, está em boa companhia. Embora se descreva como um hipster intelectual metacontrarian, Vitalik Buterin é o pragmático final, feliz em admitir quando está errado e intrigado pelos inúmeros dilemas e compromissos humanos que foi forçado a fazer em sua jornada inesperada para se tornar um líder vidente da tecnologia. Enquanto falamos, Vitalik está trabalhando sem parar para migrar a blockchain Ethereum para um mecanismo de prova de participação, em vez da tecnologia ambientalmente catastrófica de prova de trabalho que ele agora admite ter sido um grande erro. Surpreendentemente para uma figura tão importante no mundo das criptomoedas, ele é cético em relação à recente febre dos NFTs. Pessoalmente, eu não consigo me relacionar, disse recentemente Alex Friedman, com esse conceito de gastar muito dinheiro em uma coisa quando não há uma compreensão clara de por que ela manteria seu valor. Eu não consigo entender a psicologia. No entanto, Vitalik está interessado na noção Wu Wu de vida eterna e investiu tempo e capital consideráveis na promoção de organizações como a Fundação de Pesquisa Sense. Ele acredita que todos deveriam ler a fábula do tirano-dragão do filósofo Nick Bostrom, que basicamente zomba da suposição tola de nossa sociedade de que a morte é inevitável. Espero que o conceito de ver seus pais e avós morrerem desapareça. Disse recentemente, da mesma forma que o conceito de se perder em uma cidade desapareceu após a invenção do smartphone. Bem, mesmo que esse incansável, articulado e ultra-rico líder não viva para sempre, há uma boa chance de que suas ideias revolucionárias o farão eterno. Me diga, o que você acha? Será que o abandono furioso de Vitalik no Warcraft será a borboleta que desencadeia o furacão revolucionário? Deixe-nos saber nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo. Até a próxima!